Começando por um embate épico entre Fábio Arruda e Ana Paula Minerato, que usou a técnica milenar da quase cabeçada do Kleber Machado. Você mandou eu também... O que daria? Eu não posso comemorar? Você é desagradável. Você é chata. Você é insuportável, meu amor. Você é chata e desagradável, tá? Me dá uma cabeçada. Dá sua macaca. Dá uma cabeçada em mim. Dá cabeçada em mim. Cadê? Dá cabeçada em mim. Vem me dar cabeçada. Vem. Vem. Sua rampeira. Dá cabeçada. Sua rampeira. Cadê? E vamos esquecer do confronto entre Lu e Rita Cadillac, com o direito à gritaria e muita baixaria. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Gente, vocês são nojentos. No fim das contas, a cara do Yuji resume bem assim nós assistindo essa treta toda. Uma das minhas tretas favoritas da história da televisão brasileira. Theo Becker, a lenda da fazenda versus Fábio Arruda. Mal dia raiou e os dois já começaram o fight. O galo tá tentando há três horas acordar o Fábio. O Fábio aqui não acorda nem com um dano com o galo na cabeça dele, ele não acorda. E assim, falem o que quiser do Theo Becker. Mas na arte de irritar o próximo, ele é mestre. Falei, ué, quem é esse sujeito que tá aqui no meio da gente? Que coisa horrível, que trazer um cara que é um nada. Pra cá, e ainda acorda meio-dia achando que tá de férias. São meio-dia, tu acha que tu tá de férias aqui? Aqui ó. E pô, se você teve um dia ruim, sei lá, tá com uns problemas, de mau humor, é só assistir essa treta que é impossível você não cascar o bico. Você não é um cara culto que estudou nos Estados Unidos e não consegue discutir com um atorzinho medíocre? Estados Unidos esse que você nem conhece, inclusive. Não conheço, porque falta de dinheiro ainda e de tempo. Dinheiro você não vai ter nunca, você é muito ruim. Eu vou, agora você... Não, eu não sou um péssimo ator, sabe por quê? Você é um péssimo ator. Porque em Escrava Exauro eu fiz o elenco inteiro da novela chorar com uma cena minha. As pessoas choram de pena de você. Não, não é não. Elas choram de pena de você. Você assistiu a novela? Não. Eu acho que o Fábio precisava já aprender a ordenar a vaca, ô Pedrão. Ordenar, débil mental. O cara acorda meio dia achando que tá de férias com um mau hálito, que nossa senhora, cara. Eu nunca vi você na minha vida. O que você faz? Você faz comentários chiques ou não sei o quê? O que é? Eu nunca te vi, cara. Tu é um tu, é um nada. O Brasil inteiro falou, o que é esse, cara? O que é esse? O que é esse, cara? O palco meu! Mas essa treta aí do Fábio, que o Theo Becker não teve agressão, né? Foi uma quase agressão. Essa aqui teve agressão de verdade. Os peões se juntaram pra tirar a vaca do brejo e Dado aproveitou o alvoro, pra dar uma bela chicoteada ao melhor estilo Beto Carreiro na Cacunda do Miro. Eu vou subir pra ir conduzendo. Vai do lado, vai de vocês de um lado. Tô do lado, tem que estar minuto. Essa vaca também, meu irmão, não comeu hoje, não? Ai, ô! Tá louco, velho? Você acertou? Acertou, c**** aqui! Ai, desculpa, meu! O que é que é, mano? O que é que é, mano? Desculpa! Tá louco, seu otário! Calma, meu, caralho! Você é um otário! Eu pedi pra fora, viu? Eu queria, eu tava com um raio, mas não sei o que eu queria te acertar. Vai, meu, vai, muito que não, viu? E algumas tretas são tão pesadas que poderiam ter acabado, tipo, o Fatality do Mortal Kombat. Eu tô falando do fuá entre Lucas e Raissan. Você tira a mão da minha... Abaixa a voz, abaixa a voz. Não, você tira a mão... Abaixa a voz. Ô, Lucas, para aí de causar toda hora, Lucas. Sabe por quê? Você fica nervoso assim? Você faz... O que você faz? Hã? Mas se que é de jeito que você fala que você faz... Daqui a dois minutos você vai fazer de novo. Segura. Não, você não pode me segurar. Você não pode me segurar. Ô, Nath, você não pode me segurar. Ó, meu, grito de novo. Você não pode me segurar. Tá fugindo. Tá fugindo, ó. Vai fugir, é? Outra treta pesada foi o embate entre Alan e Rodrigo com o direito a pseudoagressão e tudo. E esse aí saiu paísca, bicho. Palhaço. O que que eu fiz? Fala o que eu fiz, cara. Fala o que eu fiz, cara. Fala o que eu fiz. Fica quietinho, tá? O que que eu fiz? Fica quietinho. O que que eu fiz, cara? Fica quietinho. Otário. Vai dar uma pancada aqui, velho. Que pancada, velho. Se liga. Bateu aqui, velho. Que bateu, velho. Marionete, no c... Cara, não vou ficar bravo, tio. Não vou ficar estressado com o tio. Não vou mesmo, velho. Pode se limpar que deve estar todo c... aí, né? Se borrou todo, né, meu irmão? Se borrou todo. Vai ter que trocar as espaldas. E é claro que a convivência é um dos maiores motivos de barraco na fazenda. Nesse dia, Nicole e Vivi quase caíram no braço, porque a Nicole acordava cedo e incomodava os demais. Então não acorda, gente. A gente não é obrigada. Ai, que saco. Tem hora pra dormir, tem hora pra acordar. Tá achando que é o quê? Que é a sua cara? E você tá achando que é o quê também? Você pode acordar pra debaixo e acordar todo mundo. Eu não tô botando em ordem nenhuma. Só que você acordou todo mundo, c... Você acordou todo mundo. Tomando cama, tirando estrado. Acordando todo mundo. Ué, você quer ficar acordando até o horário do porquinho? Eu tenho que acordar na hora do galo aqui. Acorda na hora que você quiser. Tá pensando que você é o quê, garota? E você? Tá pensando que você é o quê? E a casa é sua? E a casa é sua pra você acordar? Não, eu não vou dar no regra nenhuma. Não, eu quero... É, mas... Colem-se, colem-se, colem-se. Vocês me deixam não cor. Assim, pisar no pé do outro é agressão? Nos tempos de escola era agressão. O Roy, ex-menudo, esbravejou pro Diego e as coisas quase saíram do controle. Aqui eu te encontro. Diego, Diego, Diego. E exagerar na canjibrina na festa e ainda tacar a cerveja no coleguinha é chamar a briga, né? Pois foi exatamente o que aconteceu entre Douglas e JP. Só, cara. Ô, Douglas. Douglas. Por favor, não me encosta. Tá bom. Não, não, não. Vai com a c***, velho. Você sabe que você tá errado. C***, velho. Eu brinquei contigo. Não, não. Brincadeira é o c***. Aí o Douglas achou que tava na novela, né? Começou a quebrar todo o ambiente. E é claro que não poderia faltar uma das tretas mais icônica. Cônicas da história da TV brasileira. Ele de novo, Tel Becker versus Jonathan. Tudo por causa de um banho demorado. Tá às duas horas aí, meu irmão. Vai, vai, vai. Rala, rala peito. Vem me tirar então os tão homens. Aqui tem eu não vou fazer nada não, meu irmão. Mete a mão em mim e me estoura. Vai no ringue. No ringue eu te meto a c***, papai. Tô moleque. Eu que enfio a mão na cara, não sobra nada, rapaz. Tô molequinho. É óbvio que isso aí só poderia terminar de um jeito. Quase pancadaria e frases que ficaram eternizadas pra sempre na nossa memória. Vai tomar G.H. vai, ô magricelo de m***a. Eu vou te arrebentar, dente por dente. Se não tiver ninguém pra separar... Vai tomar banho, velho. Aqui, ó. É irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Ó, tintintinho na tua cara. Tudo por causa de um banho demorado. Você é a culpada do meu banho demorado, suja. É, tem barraco que entrou pra história de todas as edições do programa. Você é moleque. Você é moleque. Eu sou moleque. Frouxo. Eu tenho 25 anos. Frouxo. Moleque. Tu vai sair daqui com o apelido de Judas. É isso aí. Tu vai ser conhecido no Brasil como Judas. Tu não viu o que aconteceu? Então não fala porque tu não viu, compadre. Não fala porque tu não viu, meu irmão. Seu m***a. Nesse dia o que era pra ser uma simples fabricação de forninho se tornou uma baita desavença. Ô, Jota. Dica. Isso aqui é obra. Você acha que o peão fica fazendo pose pra fazer a tal do barro? Tem cinco horas que a gente tá aqui. Eu quero terminar. Eu a gente tava brincando. E como sempre, o motivo da treta é o mais relevante possível. Se não quer ajudar, não atrapalha, Mara. Eu não tô atrapalhando não, tá? Ô, modelo. O que você tem contra modelo? Ô, ô. Olha como ele fala. Essa foi uma daquelas tretas que uma pessoa que não tem nada a ver com o rolo entra e aí piora a confusão. Não para. Cuida da sua vida. Para de ficar julgando a vida dos outros. Eu não tô julgando, não. Finalizar o forno. Meu, você tava passando base na sua cara. Pega, massa e vai, entendeu? Olha, eu tô passando base na minha cara. Ó, tô passando base na minha cara. Isso aqui pra mim é agressão. Isso aqui pra mim é agressão. Passa de novo. Passa de novo. Passa de novo, vai. Ah, mãezinha, olha. Estamos fazendo figuras de barro. E é bonito, bebê. Fala, galera do canal 90 Shorts. Eu sou o Noji do canal 90. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui. Foi. Valeu.